Olá, tudo bem? Meu nome é Túlio de Melo, do curso AulaDeContaBaixo.com Então, no vídeo de hoje, vai ser uma dúvida e uma pergunta bem simples. Fizeram no grupo aberto, no WhatsApp, no canal. Então, o brother perguntou, Túlio, o que é legal para a gente fazer, para estar aquecendo o índice de tocar? Existem vários estudos, claro, existem várias possibilidades de você estar fazendo isso. Seja a escala, seja só trabalhar a mão direita. Tem um estudo bem básico, um estudo que você vai trabalhar os quatro dedos, tá certo? Você vai trabalhar a parte horizontal do instrumento, certo? E a mão direita também, beleza? Então, como é que é o estudo? É você tocar de forma cromática em todo o braço do instrumento aqui, certo? Fechar todo o braço do instrumento, corda a corda. Quando você chegar aqui, ao invés de você pegar daqui pra cá, você desce. Sobe na primeira corda, desce na segunda, sobe na primeira, desce na segunda. Então, fica assim, ó. Certo? De forma cromática, sol, sustenido, lá, sustenido, si. Chegou no si, pulou pro dedo um, ó, em dó. Chegou no restenido, pulou pro dedo um pro mi. Chegou no sol, ó, pulou. Se o seu baixo é igual o meu, que tem aqui 21 traste, vai até o mi. Quando você chegar aqui no restenido, ó, você avança. Certo? Com o dedo quatro e volta, ó. Terminou o dedo quatro aqui, tá? Você desceu, ó. Quatro, três, dois, um. Depois, ó, veio o quatro, três, dois, um. Terminou no qui no mi, ó. Desceu o mi bemol, ó. Quatro, três, dois, um. E foi, quatro, três, dois, um. Chegou aqui, da mesma forma, desceu. Com o dedo um, corda solta. E vai em todas as cordas. No caso, chegando aqui, né, eu jogo esse dedo pra cima, que aí eu consigo pegar legal. Certo? Chegou aqui na última corda, eu posso voltar. Certo? Então, você fazendo isso, você vai trabalhar, né, não necessariamente você precisa fazer rápido. É ideal que você faça de uma forma que você vá tirar um som limpo. Certo? Beleza? Então, essa foi uma forma aí, uma das formas, pra você estar aquecendo, antes de você tocar também, ou até nos seus estudos. Tá certo? Então, essa foi mais uma dica aí, tá? Passa a conhecer o curso aula-de-contrabaixo.com, tá? Já tem uns alunos aí que estão praticando legal. Eu fiz um desafio com eles, né, pedi pra eles tocarem a música, tá? Eles mandaram o vídeo pra mim, então eu já dei aquele feedback, ó, assim tá legal, assim tá, tá, beleza? Vai por esse caminho aqui, tá certo? Então, se você quer evoluir no contrabaixo, aula-de-contrabaixo.com. Então, clique em comece agora e vamos começar. Valeu? Até a próxima, hein!